Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para falar para vocês de um tema muito importante de como organizar a nossa agenda de treinos dentro da plataforma WeBurn usando os treinos do Thiago Pugliese. Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês a desmistificar um pouquinho a plataforma e entender o que é adequado para você exatamente no seu momento. Aliás, se você quiser mais tutoriais como esse, informações, coisas novas, coloca aqui nos comentários o que você gostaria de ouvir, eu vou procurar fazer o melhor que eu posso para tentar resolver as suas questões e mostrar para vocês o caminho certo de algumas coisas que eu posso ajudar. Bem pessoal, não tem como eu começar a falar de uma agenda de treino, de uma sequência que você deve seguir sem explicar um pouquinho da história e da trajetória da plataforma WeBurn com o Thiago Pugliese. Quando a gente começou, a gente começou fazendo um trabalho só de peso corporal. Então, a gente dividiu e começou a montar treinos para fazer com o peso do corpo, pensando na ideia de oferecer às pessoas a condição de se exercitar em qualquer lugar. Isso foi muito legal, trouxe muitos resultados e fez eu desenvolver dois tipos de treino, o Total Hit e o Total Abs. Quem está dentro da plataforma aí conhece essas duas ferramentas. O Total Hit, falando um pouquinho de cada treino para vocês entenderem o contexto geral da coisa, é um treino focado no peso do corpo, é um treino com o corpo todo trabalhando sempre em harmonia, é muito legal, são treinos de 20 minutos. A gente tem a versão Lite, que é uma versão que, na verdade, ela está lá exatamente para atender as pessoas que estão começando a fazer atividade física, dar os seus primeiros passos aí, ou estão voltando de algum tipo de lesão, a gente tirou todo o impacto, essa seria a versão Lite do programa, e a gente tem a versão mais forte do programa, que são treinos de 20 minutos, com uma intensidade bem alta, bem legal, você praticamente não para. É um treino focado em emagrecimento, é um treino focado em alto gasto calórico, então é um treino que dá uma condição muito legal para você se exercitar em qualquer lugar, e você pode combinar com outras atividades, mas eu vou falar disso já já. O Total Abs veio na sequência do Total Hit, o Total Abs é um treino mais focado na musculatura abdominal, então a gente tem alguns treinos do Total Abs que tem o peso do corpo, tem o corpo todo trabalhando em sintonia, a gente tem um treino de perna com abdômen, membros superiores com abdômen, um treino de cardio com abdômen, tem várias variações, mas são mais focados na musculatura abdominal. Eu estou fazendo esse contraponto entre os meus programas, pessoal, para vocês tentarem entender as diferenças, para a gente poder falar a mesma língua na hora de escolher a melhor montagem e o melhor cronograma de treinos para você que está aí dentro do app, certo? Então, Total Abs mais focado em abdômen, treinos um pouco mais curtos, um outro um pouco mais longo, eles podem ser complementares, entendeu? Total Hit mais completo, Total Abs mais específico, mais focado. Foi passando o tempo, pessoal, e a gente começou a entender que a demanda de conteúdos de quem estava dentro do app era grande. A gente podia desenvolver alguma coisa mais legal, acreditar que era possível fazer alguma coisa dentro de casa, com o celular no seu bolso, com o iPad, com o seu tablet, enfim, você gostaria, principalmente com a pandemia e com a quarentena e tudo mais, as pessoas começaram a perceber que é possível se exercitar em casa, porém também vale a pena a gente criar outros conteúdos. Nesse momento, veio a ideia da criação aí do House of Force. O que é o House of Force? São programas de treinos, são treinos complementares com alguns equipamentos de fácil acesso. Então, a gente está aí produzindo conteúdos com elásticos, com halteres, minibands, kettlebell, vai entrar sandbag, a gente vai criar vários elementos de treino que podem ser organizados, e eu acho que aí está a química do negócio, de forma randomizada com os outros treinos. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho mais o que seria isso. Hoje, eu tenho vários conteúdos diferentes dentro da plataforma. Total Beach, Total Apps, On Demand, que são conteúdos que a gente vai alimentando com peso corporal, com equipamentos, com algumas coisas muito legais aí para você ir incluindo no seu treino, são treinos a mais que você tem a disposição aí para fazer aonde você quiser, do jeito que você quiser. E a gente tem o House of Force, que são os treinos que a gente tem equipamento. Além disso, tem todas as lives que foram feitas aí durante a quarentena, disponibilizadas em uma outra aba dentro da plataforma chamada Live Hit. Ou seja, a gente tem muita coisa. E aí, vamos parar um pouquinho para entender. O que eu escolho para fazer primeiro? É uma pergunta que chega para mim. Eu sei que é difícil quando vocês veem tudo aquilo disponível para vocês, mas vamos tentar entender um pouquinho, e eu gostaria muito, pessoal, que vocês começassem a desenvolver um pouquinho o senso crítico de tentar entender o que é o quê, o que é bom para mim naquele momento. Eu não estou ao lado de vocês o tempo todo para poder dar as informações e explicar exatamente qual que é o treino adequado. Então, eu gostaria que vocês desenvolvessem essa percepção. Vamos imaginar o seguinte, eu estou começando a fazer atividade física. Vamos criar cenários, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Estou começando a fazer atividade física, dando os meus primeiros passos. Nunca me movimentei na vida, nunca fiz atividade física. Vamos começar pela versão light do programa Total Hit, um programa que vai te ajudar a dar os primeiros passos, melhorar o seu condicionamento físico, melhorar a sua percepção do seu corpo, ganhar mais condicionamento, ganhar mais consciência corporal, na versão light. Depois, você dá os primeiros passos na versão mais difícil do programa. Passado esse momento inicial, você começou a entender que esse treino funciona, mas você também quer um pouquinho mais de estímulo, quer trabalhar com um pouquinho de sobrecarga, com halteres, com bends, criar realmente uma ferramenta de mais intensidade para você, para poder ir aumentando aos poucos o grau de dificuldade do seu treino, ou mesmo combinar. Vai incluindo aos poucos os outros programas na sua atividade. Os programas, pessoal, vamos imaginar que o programa de Alter e Dumbel, ele foi criado, um programa com cronograma inicialmente de quatro semanas. Você precisa parar tudo e fazer só ele? Essa é a pergunta que eu te faço. Talvez não, você possa usá-lo de forma complementar. Você pode fazer o treino no período da manhã e no período da tarde você fazer um treino de abs, por exemplo. Você pode fazer o treino de manhã, mas você tem um condicionamento físico muito forte. Você já é um aluno avançado. Fez um treino de manhã, de tarde você faz um treino como se fosse a sua corridinha. Você faz um total HIIT, porque para você que está treinando muito forte, o total HIIT já ficou um treino mais tranquilo. Você consegue levá-lo até o final e vai ter uma recuperação legal para o dia seguinte. Pessoal, eu estou falando um pouquinho, em linhas gerais, pelo seguinte. É impossível eu dar uma receita de bolo com um conteúdo de mais de 500, 600 aulas que a gente tem disponível. Não tem como. Você tem que entender o que é o melhor para você. Então, se eu preciso emagrecer, eu focaria no total HIIT. Se eu quero tonificar, eu começo a dar mais importância para outros programas e uso o total HIIT de forma complementar, para manter o meu percentual de gordura baixo. É uma atividade física a mais. Vamos lembrar de uma outra coisa. Recuperação de estímulo, pessoal. Isso é muito importante. Pensa que quando você fez um treino e no outro dia você ainda está muito cansado, será que é a hora de eu dar o mesmo estímulo? Por que eu vou repetir um treino do total HIIT? Que tal eu complementar com um dos treinos do programa que trabalha outros músculos de forma complementar, com outra linha de raciocínio, com outro estímulo, mais de força, sem aquela loucura da frequência cardíaca alto o tempo inteiro? Dá para randomizar o treino. Dá para você deixar de acordo com o que você quer. O que você precisa entender é qual é o meu objetivo, o que cada programa entrega e aí tentar fazer essa associação. A parte boa de tudo, tudo está disponível para você conferir antes, para você olhar e entender os estímulos. Eu sempre bato muito nessa tecla, pessoal. Eu quero muito que vocês criem a consciência de poder fazer as suas escolhas. É muito legal você ter disponível na sua mão um monte de opção, mas saber exatamente o que você vai fazer. Eu estava batendo papo com uma amiga minha e a coisa da alimentação é muito parecida a isso. As suas escolhas na alimentação, elas são suas. Se você trocar um determinado nutriente por outro, essa escolha é sua. No treino é a mesma coisa. O treino está aqui, o treino está aqui. A gente tem que combiná-los da melhor forma possível. Não tem uma ciência exata, não tem uma receita de bolo. Eu, Thiago Puglesi, gosto de fazer um treino combinado. A gente chama de treino misto. É você associar as atividades de força com atividades com peso do corpo, com corrida, com várias atividades. São complementares. Então, respeito o meu corpo. Se algum dia perceber que eu estou muito dolorido, eu vou mais de leve na musculação, por exemplo, na atividade com halter e mini-band, e dou um pouquinho mais de ênfase que trabalha com o peso do corpo, que eu sei que eu recupero mais rápido. Todo o trabalho de peso corporal, a intensidade é menor, porque a gente não tem sobrecarga. A sobrecarga é o peso do nosso corpo. Consequentemente, a gente fica mais facilmente recuperado para o outro dia. Por isso é possível essa coisa de agachar todo dia, fazer abdominal todo dia, porque a gente está trabalhando com uma resistência diferente. Se eu localizo o treino, faço o treino com halter e bend, e eu estou muito dolorido, respeite essa recuperação do outro dia. Segue o cronograma do programa, que ele está especificado para você poder fazê-lo em sequência. Porém, se você quiser combinar com outros treinos, é possível. O pensamento é, pessoal, é possível fazer estímulos e variá-los. E eu acho isso muito importante para você ter um crescimento, amadurecer, tanto na sua parte física, como no seu conhecimento do seu corpo. Tem muita opção legal, dá para você ir customizando, vai brincando com isso. Estou sempre por aqui para tirar as dúvidas, mas é muito importante você tentar fazer essa leitura, pessoal. Os treinos estão disponíveis, eles têm suas características próprias, então é importante você tentar fazer essa leitura. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a mostrar o caminho aí de como tentar combinar os treinos para melhorar os seus objetivos, para atingir os seus objetivos, melhorar o caminho aí para você atingi-los. Não é fácil, pessoal, é muita opção. Realmente, às vezes você vai se atrapalhar, vai falar, putz, ficou um pouquinho pesado hoje, um pouquinho pesado, não consegui recuperar, ou preciso de mais um dia para recuperar. Você vai se entendendo, isso vai acontecendo e a química vai acontecer. Em linhas gerais, é bem por aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não tem receita de bolo, como eu disse, pessoal. Eu mesmo, nos meus treinos, tem horas que eu faço adaptações. Por quê? Porque não existe uma ciência exata, tem uma hora que você dormiu melhor, ou você não se alimentou bem, enfim, você não está com aquele astral lá em si. Então, opte por um treino adequado àquele momento para você. Toma cuidado para não avançar o sinal, isso é muito importante. Sempre prioriza um bom movimento. Se você sente que aquele determinado treino, principalmente agora, que a gente tem sobrecarga, como halter, mini bend, elástico, se você acha que aquela resistência não está legal para você, aquele treino for muito forte, está muito pesado, não é hora de você fazê-lo ainda. Se aquele exercício é muito complexo, você não consegue desenvolvê-lo, dá um passo atrás. Eu tenho muitas adaptações aí. Tem tutorial de um monte de coisas. Se você tiver dúvida, procura no YouTube. Procura aqui dentro do app para vocês terem a noção exata, melhorarem o movimento de vocês, melhorarem a consciência corporal de vocês. E, principalmente, o que eu acho mais importante, eu bato muito nessa tecla, quem faz as minhas lives sai, sabe disso. Senso crítico, pessoal. É importante vocês entenderem o que é bom para vocês, que nível vocês estão. Não falem Amém Jesus para tudo o que dizem para vocês. Tentem entender exatamente o que é adequado para você naquele momento. Critique no bom sentido. Converse, tire dúvidas. Mas isso é importante para você ir crescendo. Você vai ter mais informação, vai ter mais conhecimento, conhecer mais seu corpo. Eu acho que é isso que a gente quer de verdade. A não ser que você só queira contar caloria. Mas não é o meu perfil, não é o meu jeito de pensar. E eu acho que pode ser muito melhor do que isso. A gente pode se conhecer melhor. Vai levar isso para a sua vida. Você vai levar isso para as pessoas que estão ao seu lado, porque isso acaba passando, pessoal. E eu estou falando de uma prática de atividade física, estou falando de pessoas aí sempre trabalhando, buscando a saúde de uma forma geral. Então, a gente acaba estimulando nossos filhos também a fazer isso, fazer atividade física e ter uma vida saudável. E a alimentação já vem junto com tudo isso. Os hábitos saudáveis também. Você acaba dormindo melhor, comendo melhor. Enfim, tudo acontece. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar buscar aí. O planeta mostrou para a gente que ele precisava de um respiro. Que a gente faça isso conosco também, para a gente poder ter essa percepção do que é bom para a gente, do que a gente precisa priorizar na nossa vida. Atividade física, sem dúvida, é uma das coisas que a gente precisa priorizar, até para a gente poder liberar os hospitais. Porque se você for uma pessoa que tiver uma saúde plena, se alimentar bem, dormir bem, enfim, em fazer atividade física, a tendência é que a gente tenha muito menos comprometimentos aí lá na frente. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Ativa suas notificações no YouTube para você receber essa e outras informações. Clica aqui no link da bio se você gostou dessas informações. Dentro da plataforma Uibani tem muita coisa, pessoal. Como eu disse, são vários programas. Dá para randomizar, dá para fazê-los separados, dá para organizar a sua vida aí de uma forma que não vai faltar treino para você fazer em qualquer lugar, com pouquíssimos recursos disponíveis. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu, galera!